Salve galerinha, aqui é o Daniel do Informática Inteligente E nesse vídeo a gente vai ver um negócio diferenciado, meus compadres A gente vai comparar essa plaquinha Que placa é essa, Daniel? É uma 1070 Mini ITX Contra essa plaquinha que é uma 1070 Eu não entendi o que ele falou Vai, Daniel, você vai comparar uma 1070 contra uma 1070? Ah, é claro, pessoal A gente vai comparar se a Mini ITX e contra a versão normal Se tem alguma diferença, beleza? Então a gente vai deixar alguns jogos aí Já deixa seu likezinho, se inscreve no canal E ativa as notificações Vamos que vamos! Tchau! 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 Tinta-feira, tinta-feira Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.